Olá, queridos amigos, tudo bem? Espero que bem. Gente, a situação do Brasil começa a se complicar um pouco mais no cenário internacional. Ontem eu postei um vídeo, se você não assistiu, é muito importante que você assista, onde eu explico as implicações de ter uma amizade com o Irã. Bom, o Brasil agora, ele se voltou novamente para essas nações do tipo Irã. Uma nação em que, em 1979, aconteceu lá uma revolução islâmica, desde aquela época, e está se aprofundando agora, recentemente teve até um protesto lá fortíssimo, muitas pessoas perderam a vida. Agora o Irã vive sob uma ditadura, onde os direitos humanos, nenhum ali é respeitado. O que aconteceu, que teve agora grandes protestos pelo Irã, clamando por liberdade, o estopim foi a morte de uma garota, que foi feita pelo Estado, porque ela não estava usando aquele véu na cabeça, né? E aí o povo se revoltou, se inflamou, muitos foram às ruas, teve a reação da ditadura, e aí muitas pessoas acabaram perdendo a vida. Só por estes fatos, que são recorrentes por lá, o mundo deveria condenar veementemente o Irã, enfraquecê-lo até a ditadura cair. Mas não é o que acontece por parte de outras nações, que comungam com muitas dessas questões, né? E isso é demonstrado nessas relações próximas que são feitas. O Brasil está cometendo um erro enorme, gigantesco, e pode custar caro para o nosso país. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo, porque Israel teve uma reação agora, que já era esperada, e fez uma declaração oficial, e eu quero trazer neste vídeo aqui para vocês. Combinado? Então já faz assim, já deixa aquele like, compartilha este vídeo, para mais pessoas poderem chegar. Se você está vendo e não é inscrito aqui, aproveita e se inscreve no canal, combinado? Então conto com vocês. Bom, eu vou começar pelo seguinte, a declaração de Israel. Eu deixei aqui na minha tela e vamos ler aqui, ó. Declaração do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel. Israel vê a atracagem de navios de guerra iranianos no Brasil há alguns dias como um desenvolvimento perigoso e lamentável. Esses navios foram especificamente designados pelos Estados Unidos há algumas semanas e fazem parte da Marinha Iraniana, que trabalha em estreita colaboração e sincroniza suas ações com a IRGC, uma entidade designada. Essa instituição aqui foi designada pelos Estados Unidos, essa abreviação, eu disse para vocês a IRGC, que significa Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, foi designada pelos Estados Unidos como terrorista, como apoio ao terrorismo. Só para você ter ideia. E aí, o chanceler continua aqui, ó. O Brasil não deve conceder nenhum prêmio a um Estado maligno, responsável por inúmeras violações dos direitos humanos contra seus próprios cidadãos, executando ataques terroristas em todo o mundo e distribuindo armamento para organizações terroristas em todo o Oriente Médio. O regime iraniano executou dezenas de ataques terroristas contra navios, colocando em perigo a liberdade de navegação marítima. Dois dos ataques ocorreram nas últimas semanas. Este é o momento de seguir os passos dos Estados Unidos da América, da União Europeia, do Canadá, da Austrália, Japão e muitos outros países e destacar o regime iraniano como realmente ele é, uma entidade terrorista. Ainda não é tarde demais para ordenar aos navios que saiam do porto. Então, para você ver em poucos dias, olha o nível de degradação das relações entre Brasil e Israel, tá certo? Por causa do Irã. Quem mais contribui com o Brasil? Irão e Israel. Pessoal, Israel, a única democracia da região lá. Israel, um grande exportador de tecnologia de todas as formas, um grande exemplo que pegou uma terra quando eles voltaram para lá, uma terra que estava morta, uma terra desértica, uma terra maltratada e transformou hoje na maravilha que ela é. Um grande exemplo, não é? E aí o Brasil simplesmente hoje diz, estou me afastando, inclusive condenando na ONU, algumas atitudes de Israel, não, está indo contra, se posicionando contra a área. E nós sabemos, nós que conhecemos a Bíblia, sabemos o que isso traz para o nosso país. Bom, mas não parou por aí, tá certo? Porque existe a informação de que teve até uma festa dentro do navio iraniano. Mas que festa é essa? Bom, na terça-feira, dia 28, o governo brasileiro enviou representantes para participar de uma solenidade em alusão aos 120 anos de relações diplomáticas entre os dois países, entre o Brasil e o Irã. A cerimônia foi a bordo da fragata Irisdena, da qual participaram oficiais da Marinha e integrantes do Itamaraty. Não foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores e somente na quinta-feira chegou ao conhecimento da imprensa, né? A embaixada iraniana no Brasil disse que a visita, além de celebrar o aniversário das relações bilaterais, com uma mensagem de paz e amizade, paz, pois é, tem o objetivo de garantir rotas de comércio marítimo e combater crimes no mar. Gente, o Irã vira e mexe, está destruindo navios dos outros, fazendo ataques pelo mar, aí vem falar de paz, não, nós estamos ajudando, é combater crimes no mar, então estão se autocombatendo? Óbvio que não, né, gente? Então, é um caminho realmente errado, onde agora Israel condena essa atitude do Brasil e traz aí, com certeza, um abalo gigantesco nestas relações que, se mantidas e aprofundadas, tem tudo para trazer coisas boas para o Brasil, uma grande troca. Mas o Brasil escolheu agora o Irã. E o preço, eu tenho certeza que vai ser caro. Como eu disse no vídeo de ontem, senadores americanos já estão pedindo sanções contra o Brasil, contra o porto, onde eles estão atracados, e empresas que prestem serviços a esses navios. Porque também, como eu disse agora há pouco, já foi designado como organização que apoia o terrorismo e até terrorista. Olha a que ponto nós chegamos, não é mesmo? Bom, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações, que você ajuda demais aqui o nosso trabalho, tá certo? E ó, fique esperto aí, que também vamos ter shorts postando aqui no canal daqui para frente, sempre com informações relevantes para todos vocês. Combinado, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.